E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Cês já sabem por que que eu tô de boa, porque no título do vídeo tá escrito aí que eu comprei um carro novo pela internet e é sobre esse carro aqui que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala aí Jack, cê não tá animado pro carro novo chegar? Galera, eu tô muito animado pra esse carro novo chegar aqui em casa porque eu tenho certeza que cês vão curtir demais, tá ligado? Cês vão curtir demais. E eu vou explicar pra vocês certinho do que que se trata, o porquê eu comprei esse carro e quando que ele vai chegar. Tenho certeza que cês vão curtir demais esse carro novo. Falando em carro, meu Corvetão tá trocando óleo e olha o jeito que a garagem de casa já fica vazia, né galera? XJ ali, o Neira aqui, mas a garagem acaba ficando vazia, né Jack? Fica meio vaziozão aqui o negócio quando o Corvette não tá em casa. Bom, vamos pegar a bota aqui, vamos dar uma volta que eu vou explicar pra vocês, tintim por tintim, do que que é esse carro novo. E também não esquece de me seguir lá no Instagram, corre lá que tem muita coisa nova e eu sei que cês vão gostar demais. Agora, mano, chegou-lhe o momento, né? Vou pegar aqui ó, XJ, será que vai ligar, rapaziada? Será que vai ligar? Vamos ver. Ih, Jack. Não ligou, Jack? Não ligou, Jack? É, essa semana eu tô vendo que vou ter que comprar uma bateria pra XJ mesmo, não vai ter jeito. Mesmo eu andando um monte com ela, a bateria não tá voltando ao normal. Vamos dar um tranco e vamos sair daqui então. Bom, cês devem tá curioso, né, pra saber que carro eu comprei. Qual que é o carro novo que o Mike comprou pela internet. Meu Deus do céu, ele não vai mostrar o carro e vai deixar o que curioso. Sim, eu não vou mostrar o carro, mas eu não vou deixar você curioso. Eu vou dar um spoilerzinho, né? Já vou avisando, não vou mentir, não vou fazer, como se diz, aquela propaganda toda, falando aí que é um carro grande. Porque não é, mano. Não é, é um carro pequeno, tá ligado? É um carro pequeno. Esse mano tá falando comigo aqui? Fala. Ô, onde você viu o seu canal lá, moleque? Da hora? É nóis? Tamo junto, hein? Mano, já tá há um tempo já vindo aqui. Corte bololô, meu Deus do céu, mano. E vou voltar pro carro. Qual que era o carro, rapaziada? O carro, mano. Eu comprei ele pela internet. E ele não é um carro grande, não é igual a esse aqui. Não é igual uma BMW dessa aqui, tá ligado? Vamos ver o que mais. Não é um carro antigo também, não. É um carro antigo. É um carro raro, galera. É um carro raro que eu tive um já tem bastante tempo. E eu era criança, né, mano? Eu era criança quando eu tive esse carro aí. Só que a diferença desse carro é que dá pra mim andar, né? Dá pra gente andar. Dá pra mim, dessa barriga toda aqui, andar nele. Mas dá pra fazer muita coisa. Então, eu só vou mostrar ele mesmo. Mostrar mesmo quando ele chegar, tá ligado? E eu já vou estrear ele também. Não vou só mostrar e ficar de nove horas, não. Já vou levar ele logo lá na Rua do Grau, que eu vou mostrar que esse carro, galera, que tá vindo, dá pra aprontar muita coisa e dá pra fazer uns negócios muito loucos, tá ligado? Então, tô animadão, mano. Tô animadão, tô animadão, porque também não saiu barata a brincadeira. Não saiu barata essa brincadeira. E agora tem que esperar o bichão chegar, né? Provavelmente vai estar chegando, acho que na próxima semana, sabe? Acho que vai chegar só na próxima semana. Então, a ansiedade aqui já tá a mil. E, moleque, não vejo a hora. Não vejo a hora. Agora, meu medo aqui agora é a gasolina da XJ acabar. Porque eu coloquei R$14,00 esses dias e eu tô andando com os R$14,00 aqui. E já tá na reserva. Ai, meu Deus. Ele tem um Corvette e não coloca gasolina na XJ. É verdade. É verdade mesmo. Eu coloco, eu coloco, né? Mas eu vou esquecendo de colocar. Mas é passando o tempo. Outro dia eu coloco. E assim vai, né, galera? Agora eu só quero que meu carro novo chegue. Ah, meu carro novo chegando. Vocês vão ver. Drift? Dá pra fazer isso aqui, ó. No Drift aqui, ó. Descer aqui de lado. Entendeu? Vocês vão ver se eu tô mentindo. Sério. Vocês vão ver se eu tô mentindo. Eu não tô mentindo. Dá pra fazer uma curva dessa no Drift com o carro novo que tá chegando. É, galera. Vocês vão curtir, mano. Vocês vão curtir. E a ansiedade tá a mil, velho. Tá tenso de esperar, tá ligado? Mas, né, fazer o quê? Eu tô até com o pensamento aí, sabe, de ter um minicarro, uma coisa assim. Ó, cara, sem capacete, fi. Aí, pique Rio de Janeiro. Tem o pensamento de ter um minicarro e tal. Só que eu não sei. É um projeto que eu acho que seria legal de fazer, mas que daria bastante trabalho, né, mano? E falar pra você. Cheio de projetinho em casa pra fazer, mano, nas minhas motos, velho. Estragou as coisas. Deu ruim lá. Empelotou tudo. Juntou tudo, tá ligado? A Tudei tá chegando também. O monstrinho da jaula. Tá chegando. E, mano, vai ser só alegria na hora que tiver tudo aqui em casa. Né? Vem aqui que acabou a gasolina, XJ. Esticadinho. Aí dá uma esticadinha dessa, acaba a gasolina, tá ligado? Acaba a gasolina. Vem te dar uma esticadinha dessa, acaba a gasolina. Ai, tomei uma mosquitada nos olhos, velho. Tá pega. Chegou a fazer barulho, mano. Sorte que não acertou dentro do olho. Sorte que acertou bem no... Bem no... Bem naquela pelinha, velho, debaixo do olho, mano. Caramba. Agora foi uma borrachada, hein, velho. O negócio deu uma pancada no olho. Deixa eu ver se não machucou meu olho. Machucou, não. Rapaz, isso só foi uma pancada. Galera do céu. Ó, o ronco disso. Cé, lã. Eu só vou fazer essa curva aqui, ó. No drift com o carrinho. Carrinho, aí, eu já tô dando muito spoiler do carro novo, hein, rapaziada. Tá vindo o monstro. O monstro tá vindo. E vocês vão gostar. Só sei que, mano, foi pago pelo cartão de crédito. Na internet não foi barato. E tá chegando pelo correio, filho. Tá chegando pelo correio. Na hora que chegar esse carrinho, vai ser só alegria. Vai ser só alegria porque é o carro novo aqui do canal. Não quer dizer que não vai ter a moto nova de 12 milhões. Vamos bater 12 milhões nessa... Batemos 12 milhões, rapaziada. 12 milhões, né, bateu. E agora é a hora de eu ir atrás da moto nova. E eu até falei no vídeo aí anterior que... Eu ia fazer uma saguinha pra vocês, uns videozinhos assim. Mostrando certinho como se comprar uma moto parcelada. Eu vou fazer usando consórcio, né. Porque pra... Pra me conseguir explicar pra vocês o ponto que... Que eu acho que vale a pena nessa parte aí. Tem que ser o... Tem que ser o consórcio, tá ligado? Então... Acho que essa semana mesmo já vou atrás disso. E já vou ter que pesquisar os consórcios aí. Pesquisar os financiamentos também. Pra mostrar pra vocês. E ensinar como você comprar a moto dos seus sonhos da melhor forma. Tá? Eu não vou fazer curso disso. Não vou fazer coisa de nada. Né? Não vou cobrar pra ninguém saber disso. Vou postar o vídeo aqui no canal. E vocês vão ficar ligados. Porque eu sei que o sonho de vocês é ter um carro, uma moto. Eu sei que o sonho de muita gente é ter uma XJ. Ter uma Hornet. Ter um Camaro. Ter um Audi. Né? Ter um Audi TT. Ter uma Ferrari. E... Todos nós podemos conseguir chegar nesse sonho, galera. Basta a gente lutar e não desistir. Ah, Mike. Se fosse então, por que você não chegou na Lamborghini ainda? Porque eu não desisti. Quem disse que eu desisti de ter uma Lamborghini um dia? Desisti? Pode até demorar. Vai demorar mais anos aí, né? Demorar mais anos. Mas ainda não desistiu. E é isso aí que eu falo pra vocês. Entendeu? Você tem o sonho de ter uma XJ. Você fala, ai... Mas, nossa, eu ganho tão pouco. Entendeu? Galera, quando eu comprei minha XJ, eu ganhava 1.200. Por mês. 1.200. E... Ainda pagava um monte de coisa. Entendeu? Porque eu fazia faculdade. Eu tinha que gastar com a faculdade. E... Foi assim, mano. Lutei mesmo. Fui na voadora, pra cima do sonho. Falei, você vai, vixe, J. Você vai, você vai, você vai. Você vai. E... Graças a Deus deu certo. Graças a Deus deu certo. E eu quero ensinar vocês. Entendeu? Nessa parte aí. Nessa sériezinha que eu vou fazer. Ensinar vocês. Tipo assim, como comprar uma moto grande ganhando 1.200 reais por mês. Muita gente, né? Não consegue. Tanto que eu lembro que quando eu trabalhava, tinha um cara que trampava comigo e ganhava 5 mil reais por mês. E não conseguia comprar uma moto. E eu ganhando 1.200 consegui comprar essa moto e ainda depois eu comprei uma today. Então vai entendendo. Tipo assim, a força de vontade é maior arma. Mas isso eu vou explicar nessa sériezinha pra vocês. Senão eu já vou falar demais, né? Agora eu tô ansiosão aqui esperando a minha nova moto. Esperando a minha nova moto. Tô louco pra ela chegar. 12 milhão, fi. 12 milhão é moto nova, é o carro novo. O carro novo nem conta tanto assim comparado com a meta de 12 milhões, né? Até porque a meta de 12 milhões é pra... É pra moto e não tem nada a ver com o carro. Mas o carro tá vindo aí pra causar junto com as motinhas. Tá vindo pra causar junto. E eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. E que vai dar pra fazer muita coisa legal. Muita coisa legal mesmo, né mano? Vai aí, XJ1. Vai, XJ1. XJ1 como sempre berrando. Já pensei em mudar o escape daqui também. O que vocês acham? Sabe o que eu gosto desse ronco? Esse ronco é raiz, né mano? Esse ronco aqui, sei lá, desde quando começou o canal. Que a gente foi e mexeu no escape. A gente mesmo fez esse escape aqui. Na verdade não fez, né? Ganhou um pedaço de ferro, né? E mandou soldar, gastou 30 reais pra soldar o escape. Ficou legal. Tem um ronco gostoso, um ronco esportivo, né? Um toque de esportividade com o toque da rua. É o meu escape, né galera? Aí eu fico com um pouco de dó de trocar, sabe? Eu acho que dá pra colocar um G-Scape nervoso aqui. Falar com o pessoal da G-Scape. Eles até fazem pra mim. Só que mano, sei lá, eu tenho um xodó com esse escape velho que eu tenho nessa moto aqui. Um xodó com esse escape aqui. Porque eu sei que no final das contas, se eu colocar um G-Scape vai fazer barulho do mesmo jeito, entendeu? E... Ah, sei lá mano. Não sei. Eu gosto do ronco da XJ desse jeito. E nem uma XJ tem um ronco assim, né rapaziada? Nem um. Pode ver a XJ de qualquer um que não tem esse ronco igual a minha. Não tem. Por quê? Por causa desse escape louco que a gente colocou aqui, ó. Esse 32,50. Mas bom. Agora vamos esperar, moleque. Vamos esperar que o nosso carro novo tá chegando. Tô ansioso. O poder também tá chegando. Tem muita coisa nova chegando. Fica ligado aí no canal. Vou tentar fazer esses vídeos da melhor forma pra vocês. Pra deixar o mais legal possível. Pra vocês se divertirem mais. E é isso, mano. Por hoje é só. Eu venho nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.